Menina linda Desde que te vi Por você senti imensa paixão Estava ansioso pra falar contigo Em casamento pedir sua mão Mas com receio que você boneca Não entendesse minha intenção Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gostei de você Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gostei de você Se por ventura você for livre E meu amor então aceitar Vou hoje mesmo falar com seu pai Nossa união vem autorizar Vai ser acaso ele disser não Você quiser me acompanhar Anoitecemos Anoitecemos Não amanhecemos Longe daqui Vamos nos casar Anoitecemos Não amanhecemos Longe daqui Vamos nos casar Menina linda Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gostei de você Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gostei de você Tchau Tchau